Música A terceira edição do projeto Lagoas Costeiras da Universidade de Caxias do Sul trouxe novidades. Pesquisadores, professores, técnicos e bolsistas envolvidos no projeto distribuem conhecimento de uma forma diferente. Com o apoio da Prefeitura Municipal de Osório e outras entidades, o projeto adquiriu uma van para transformar em um laboratório. Dentro do transporte, há objetos que auxiliam no aprendizado para promover a educação ambiental. O laboratório móvel vai percorrer 25 escolas de ensino fundamental do município de Osório. Nós vimos que as escolas não dispõem de material adequado para o ensino de educação ambiental ou sobre ambiente, principalmente na prática, fora da sala de aula. O projeto Lagoas Costeiras, então essa parte da educação ambiental, todo esse conhecimento científico que é desenvolvido pelos diferentes setores, ele é passado através da educação ambiental. Então são diversas atividades que a gente faz para que a população conheça e conhecendo possa preservar também essas lagoas. O projeto Lagoas Costeiras é realizado pela Ux em parceria com a Petrobras. Outras informações acesse o site ux.br.